Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, minha amiga e meu amigo que chegou aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Desejo a vocês muita saúde, prosperidade, caminhos abertos e que tudo que há de melhor e que seja pra ser seu, encontre o caminho até você. Bem, hoje nós vamos trabalhar com o tema Novo Amor, quais os sinais aí do universo, vamos analisar as energias e ver as características de personalidade dessa pessoa aí, dessa próxima pessoa que você vai se relacionar, né? Tiragem especial aí pros solteiros, né? Que estão à procura de viver um novo amor, estão se permitindo viver um novo amor. Juntamente aqui com as cartas de Dona Maria Padilha, nós vamos desvendar, traduzir aqui os oráculos e trazer essas respostas a vocês, tá bom? Desde já, peço pra vocês se conectarem com a opção da estrela ou com a opção da maçã. Vou também utilizar o baralho cigano pra trazer mais auxílio a nós também. Peço licença, peço pra que você mentalize também aí, firme seu pensamento, tudo bem? Peço licença pros nossos mentores, guias e guardiões espirituais, para que nos permita trazer a clarificação dessas questões das minhas amigas e meus amigos sobre o novo amor, que estão aí se permitindo viver, se possibilitando viver uma nova experiência, né? Pra aquecer o coração deles, peço autorização e licença para poder ser esse instrumento pra traduzir os significados aqui das cartas e analisar as energias do momento pra essa questão, muita gratidão, 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 gratidão. Também trazer o tarô, esse tarô aqui é branco, ele dá uma estourada aí na luz, mas depois regulariza aí, tá bom? Vamos lá também cortar em três. Todos os, todas as nossas opções estão aqui, devidamente energizadas, embaralhadas. Vou distribuir as opções aqui das cartas de dona Maria Padilha, que vai nos clarificar aí as energias do momento sobre o novo amor, qual as características aí que podem ser ditas a nós, sobre a personalidade, pra clarificar essas situações a vocês, minhas amigas e meus amigos. Vamos lá. Gratidão. Bem, esse é o momento pra você se decidir aí, a opção de número um, que é a opção da estrela, ou a opção de número dois, que é a opção da maçã. Trazer as cartas de dona Maria Padilha pra frente, que é o nosso foco aqui principal, de análise, pra trazer essa mensagem. E esse é o momento. Qual a opção, esse é o momento da sua escolha, firme mesmo o seu pensamento, pra você escolher com firmeza, que com certeza você não chegou aqui por um acaso, há uma mensagem do universo pra ser entregue a você. Veja qual a opção. E vamos lá. Eu vou reservar aqui ao lado a opção de número dois da maçã, tudo bem? E vamos iniciar com a opção de quem se conectou com a estrela. Vamos lá. Dona Maria Padilha, revele a nós, sobre esse novo amor, características de sua personalidade, e o que mais pode ser clarificado às minhas amigas que estão aí. A virtude, a sabedoria, a espiritualidade maior, trazendo esse presente, essa possibilidade aí de um novo amor. Olha, você passou por um livramento aí muito grande, viu? Sabe aquelas jogadas assim no destino, que você não está no momento que ia acontecer algo e você não estava naquele momento ali, e você se safou assim, sabe? Ouve aí algum livramento aí pra você, que a espiritualidade está dizendo aí. E não perca a sua fé, tá bom? Tenha sempre fé. Continue com os seus firmamentos, com as suas orações, tá? Porque pode ter certeza que seu anjo de guarda, e Deus está lhe ouvindo sim, lhe protegendo e lhe guiando sempre, tá bom? Notícias breves chegando até você aí. Se você está no aguardo de alguma resposta, pode ter certeza que nesses próximos dias você estará recebendo aí a resposta, tudo bem? E vamos lá. Eu estou lendo aqui, está o que está me clarificando, mas nós vamos entrar nesse tema aí de novo amor. Olha o pagém de copas. Vem sim, você vai viver um novo amor, tá bom? Você está aí se possibilitando as transformações, os obstáculos. Realmente, você teve aí uma situação que você foi aí... Você foi livrada, houve um livramento aí pra você, algo que podia ter sido um dano muito maior, mas você soube se retirar na hora certa, e isso lhe transformou e lhe moldou como pessoa. Você está muito mais esperta, muito mais safa, você está muito mais madura, assim, né? Nas questões de vida mesmo. E isso te torna uma pessoa nova, né? Você tem novos posicionamentos perante o mundo, e isso é uma consequência vir esse novo amor pra você, viu? E esse novo amor vai chegar, me sai aqui o pagém de copas, tá bom? Pode ser que não seja agora, até o fim do ano, tá? Você já esteja vivendo mesmo um novo amor, por causa que o pagém me traz um pouco de lentidão, mas pode ter certeza que quando esse novo amor se manifestar, vai ser um amor mesmo, puro mesmo, de verdade, sabe aquele relacionamento que te faz bem, que te faz se sentir acolhida mesmo, e compreende? E essa pessoa vai ser uma pessoa muito sábia, muito virtuosa, provavelmente é uma pessoa bem sucedida, no seu meio, no seu trabalho, no que ele trabalha, investe, pode ter certeza que ele é uma pessoa muito correta e coerente, tá bom? Então, provavelmente seja uma pessoa que tenha ligação com o lado espiritual, tenha um firmamento em alguma religião, o que já demonstra que ele é uma pessoa que tá aí buscando ser melhor, né? Tá buscando o lado correto, não tá se perdendo, se desviando pelos caminhos tortos, né? Que nós sabemos que existe também no mundo, e fica uma característica dessa pessoa, quando você conhecer ela, essa pessoa vai ter passado por alguma situação onde ela vai ter perdido algo, não é nada ligado a você, é uma característica, um sinal dessa pessoa, quando você, essa pessoa se manifestar até você, você vai ficar sabendo, assim, ele comentando com você, Ah, alguns dias tive uma perca, pode ser um roubo de carro, por exemplo, algo assim nesse sentido, alguma perca que ele teve há pouco tempo de ter te conhecido, tá bom? E aí, vocês vão iniciar uma conversa, vão trocar ideias, tá bom? Ele me sai como uma pessoa muito caseira, não é uma pessoa de farra, de festas, embora ele goste, sim, demonstra que isso é uma pessoa que gosta de viver o lado bom da vida também, se permite a isso, mas ele não se perde diante das festividades, tá bom? Você, ele vai ser uma pessoa, é uma pessoa mais caseira, tá bom? Uma característica da personalidade dele, ele gosta, ele é mais reservado, assim, ele gosta dessa característica, dessas coisas mais intimistas, assim, sabe? Reunião de amigos em casa, um jantar com amigos, entende? Sem muito furdunço, assim, ele gosta de um social, mas esses sociais mais intimistas, compreende? É outra característica da personalidade dele, uma pessoa sábia, virtuosa, é ligado a alguma religião, porque tem esse firmamento junto a ele, quando você conhecer ele, ele vai demonstrar que está, sim, interessado por você, e vai se fazer, vai se fazer visto por você como alguém que quer ficar com você, compreende? Então, é isso que me sai aqui bem clarificado mesmo, muito claramente, essas características desse novo amor aí, que vai acontecer para você, tá bom? E vai te fazer muito bem mesmo, para o coração, você vai ficar com a pele boa, né? Porque o amor deixa a gente assim, né? Com a pele mais boa, você me entende? E vai ser muito bom para você, vai ser um relacionamento muito virtuoso, e para ambos assim, vocês vão se encontrar num momento assim de vida, que vocês vão somar um na vida do outro, tá bom? E aproveita o momento, porque mal não vai lhe fazer, essa pessoa que vai chegar aí para você, tá bom? Pode ser que você venha conhecer ele aí, no período de janeiro, né? De férias, tá bom? É uma grande possibilidade mesmo, você pode conhecer outras pessoas antes, nada impede, a vida está aí, nós temos o livre-arbítrio, mas a carta me fala dessa pessoa, que vai te marcar em algo mesmo, a pessoa que vai te fazer o coração se sentir mais completo, compreende? O que acontece? A gente fica com uma pessoa aqui, se diverte com outra ali, mas às vezes é só um momento, né? Não dá aquele calor, assim, essa pessoa você vai sentir aquela borboleta no estômago, compreende? E ele vai ser recíproco, tá bom? E ele vai, e quando vocês tiverem, se tiverem se conhecido, se conhecerem, né? Ele vai demonstrar que está interessado, tá bom? E é isso, espero ter aí, clarificado e ajudado aí vocês, a saber, né? Sobre características desse novo amor aí, e vamos para a opção de número 2, para quem se conectou com a opção, da maçã. Vamos lá, vou reservar aqui ao lado, opção que já utilizamos, e vamos aqui a maçã, para você, minha amiga e meu amigo, que quer saber sobre o novo amor, essas características de personalidade dessa pessoa, e o que mais, né? Dona Maria Padilha puder revelar, a gente lê aqui, e fala para vocês o que for visto. Vamos lá, olha, uma união, chegando até você, você vai viver aí uma união. Muitas pessoas aqui se separaram, tem pouco tempo, né? De algum outro relacionamento, vocês veem aí da ruptura, de uma outra relação, tem pouco tempo, nós estamos numa tiragem coletiva, então também adeque a sua realidade, tá bom? São muitas energias, a espiritualidade aqui menor, também dentro do jogo, era um relacionamento que já estava te sugando, né? Muito, energeticamente. Nossa, essa pessoa que você terminou o relacionamento, realmente, estava na hora de terminar, viu, minha amiga? Porque, estava de, estava ali consumindo, assim, sua energia devia estar, provavelmente, quando você terminava de ver essa pessoa, por mais que você queria estar com essa pessoa, né? No relacionamento, mas, é como se você se sentisse carregada, depois de estar com essa pessoa, essa pessoa tinha muita, muitas energias, junto com elas, negativas, assim, e você acaba absorvendo isso para você. Então, essa ruptura, essa separação, também é uma forma de vocês não estavam na mesma sintonia, na mesma frequência, esse relacionamento passado de vocês, tá bom? essa pessoa que você se relacionava era uma pessoa muito teimosa, tinha alguns vícios, né? Essa pessoa que sim, já era mais expansiva, já gostava aí de beber nos seus finais de semana, mas com aquela característica de querer beber todo final de semana, chega uma hora que cansa, né, minha amiga? e perdendo muito dinheiro, perdendo dinheiro com besteira, né? Porque você vai beber, você não vai beber de graça, né? Você vai gastar dinheiro, um dinheiro que podia estar sendo investido em outras coisas, até mesmo dentro do relacionamento, na vida pessoal mesmo, de vocês, algo mais sólido, mas não, esse dinheiro estava saindo como? Estava saindo pela janela, né? com bebida, com festividades, com coisas que não traziam solidez para essa relação de vocês, né? Então, você vem aí de um relacionamento que, por mais que doa, foi uma boa atitude mesmo, assim, para você, para você poder abrir a porta aí para esse novo que vem para você, tá bom? Porque você só ia se desgastar mais ainda com essa pessoa e vem uma união nova para você, tá bom? Você não vai ficar aí sozinha, não. Você não tem essa energia de ficar sozinha, já abro o jogo falando sobre uniões, né? Então, você é uma pessoa que se lida bem também com parcerias e tudo mais, então, vai acontecer aí para você, tá bom? Olha, você saindo das turbulências e exatamente indo agora sim para um caminho que tem paz e tranquilidade para você, tá bom? Ficou para trás, os turbilhões aí, né? E muitas vezes tinham confisões que você nem mesmo compreendia por quê, mas é a energia, sabe, densa, que aí deixa, assim, a gente, tinha influência negativa nesse outro, seu relacionamento passado, tinha mesmo, tá bom? mas me fala aqui sobre vitórias, você vai viver um novo amor e não somente um novo amor, você se desvinculando dessa energia passada que você estava e nesse antigo relacionamento, vai se abrir muitas outras portas para você, até mesmo no profissional, vai ser novo amor, vai ter? Vai, eu te garanto que vai ter, mas vai ter também progresso financeiro para você, as portas se abrindo, se você estiver aí pensando em investir num curso, faça mesmo, porque os seus caminhos vão estar aí iluminados aí daqui para frente, pode ter certeza, acredita sempre na sua vitória, porque ela já foi decretada para você, essa vitória, tá bom? Interessante que me saiu muito forte, né, essas características do seu ex-relacionamento, algumas vezes, infelizmente, mas é coisas da memória energética que a gente carrega, tá bom? Pode ser que esses próximos relacionamentos, relacionamentos, flertes que você venha a ter, seja de pessoas que talvez tenha essa característica de festa, tá bom? E é, querendo ou não, um reflexo dessa energia que você tinha passada, e fica esses resquícios, mesmo que inconscientemente, sabe? Mas, e vai chegar uma hora que você não vai mais se relacionar com isso, mas vai ser de uma forma natural, esse tipo de pessoas, assim, sabe? Porque a gente vai evoluindo e vai compreendendo o que não nos faz bem, e conforme isso vai passando, a gente vai abrindo portas e possibilitando opções que são verdadeiramente positivas e frutíferas a nós. então, o que pode acontecer nesses seus próximos novos amores aí que vai acontecer quando você quiser esparecer a cabeça, né? Botar energia pra rodar, você acaba atraindo certas pessoas que também emanam essa energia um pouco passada. Não tô falando que essas pessoas sejam densas, não, pode ter pessoas boas aí também nesse meio, assim, compreende? que você vai conhecer, mas são pessoas que estão aí não pra algo sério, mas pra passar o tempo que mal tem também, né? Pra você poder se livrar aí de coisas e amarra as passadas sem culpa, porque demonstra que você já tá separada, você não tá brincando com o sentimento de ninguém, então não tem problema. Compreende? Então, sai que o novo amor, você não vai se apegar no novo amor agora, nesse próximo período aí até o carnaval, não vem, entende? Você vai tá curtindo, vai conhecer um aqui, um ali, mas não vai ser um amor que vai te dar acalanto ainda. E você nessas, nesses altos aí, baixos que vai ter, você vai compreender e vai conseguir enxergar, se colocar na condição de se, de defesa mesmo, de, eu tô vendo aqui, não é esse tipo de homem, que eu sei que esse tipo de homem aí, o relacionamento não vai dar certo. Vou começar aqui a buscar um outro tipo, me possibilitar outro tipo. Ah, eu vou ali num lugar diferente do que eu costumo ir sempre. Possibilitar esse novo. Olhar pras pessoas, independente de estar em momentos festivos, tipo todo um curso, aquele cara ali que tá sentado no canto, todo mundo diz que é nerdzão, mas na verdade é um bom, pode ser um ótimo partido que tá ali no canto, entende? amplie esse seu leque pra você limpar essa sua visão, tá bom? Mas você vai viver sim um novo amor, porque me sai aqui você com uniões, tá bom? Com uma união, mas agora, uma energia do momento, me sai mais flertes, compreende? Nada que vai ser muito sério, mas é algo necessário pro seu momento, pra sua vitória mesmo, pra mais na frente você estar pronta pra viver um amor sólido e tá realmente com alguém que te faz bem, que vai crescer junto com você, entende? E não uma pessoa que só te, que era um sanguessuga de energia e te colocava numa condição capaz de dar falada que você era louca, né? Esse é o tipo de homem que faz a ponta, pinta e borda e ainda chega em casa e fala, não, você é louca. Essa coisa que você tá criando da sua cabeça, ele é o santo, né? É o anjo de candura. Então, se você tinha, às vezes, batia uma bad aí sobre essa separação, pode ter certeza que foi o melhor mesmo que você fez, porque vem o novo e a vitória já está decretada aí na sua vida, viu? E vive esses flertes que você vai ter aí, não tem uma característica própria de um, porque você vai ter muitas uniões aí até o carnaval, aí você curte, aproveita, tá bom? E vão ser pessoas que tenham um pouco dessa energia, mas não tão densa quanto o teu ex, mas você vai percebendo o que você vai enxergar, né? E vai buscar, vai moldando aí até chegar no que realmente te completa com outras intenções, aí você também vai evoluir nessa visão e você vai compreender mais na frente, tá bom? E é isso, nós gostei muito das duas leituras, gostei muito mesmo, desejo a vocês aí muita, muita leveza nessa vida, muito desejo de gratidão mesmo, porque quando a gente é grata pela vida, as portas se abrem mais ainda, então agradeço, desejo que você agradeça todos os dias a bênção de se estar, né, vivendo com saúde, então aproveite muitas oportunidades aí na vida, faça essa energia rolar, rodar, porque o melhor da vida sempre tá pra vir pra nós e é só nós permitirmos que isso se manifeste, todo dia é dia pra ter uma nova vitória, tá bom, minha amiga e meu amigo? Bem, se você gosta desse estilo de vídeo, tem mais vídeos lá no canal, tem tiarares diárias com diversos temas, tenho certeza que você vai gostar e peço pra você deixar um like, se inscrever aí no nosso canal, porque é um trabalho que a gente faz aqui de coração pra todos vocês e deixar um like ajuda bastante a gente, além de entregar esse conteúdo a outras pessoas que também podem estar aí, né, em busca de uma clarificação e assim também receber uma mensagem que aqui foi exposta, tá bom? Então é isso, gente, seja sempre bem-vindo e até uma próxima. Tchau! 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 Tchau!